Não chore por mim vitroleiro, não chore que eu chego já O link tá saindo fresquinho pra sua orelha afagar Dá aquela curtida, que é sempre boa e amiga Dá aquela comentada e faz a partilhada Depois junte-se a nós, assinando o canal e ativando o sininho Pra saber quando a tampa se abrirá Um novo modal é Não chore por mim vitroleiro Lá 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 Pum, pum Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Obrigado.